Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é aquele vídeo que eu sei que vocês amam, que é o vídeo de comprinhas, mostrando algumas coisas que eu comprei pra loja. Tem um pouquinho de coisa aqui do Dia dos Pais, eu comprei mais algumas coisas, eu não comprei muita coisa pro Dia dos Pais, não, mas aqui tem um pouquinho e tá pra chegar mais também, aí só que se eu for esperar pra gravar tudo, ia demorar muito e a gente já tem que começar a comprar, se você for comprar alguma dessas coisas já tá na hora, né, de comprar, pra dar tempo de chegar, enfim. Então eu já resolvi mostrar pra vocês esse pouquinho, são quatro pedidos só, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar das dicas e é isso. Espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim que me ajuda demais, tá bom? Então gente, vamos lá, vamos começar por onde? Gente, vamos começar por essa, é que tem tanta, tem tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Isso aqui é uma coisa muito legal. Gente, eu montei um kitzinho que eu não sei, eu acho que eu não gravei pro YouTube, mas eu vou gravar um vídeo desse ainda. Provavelmente esse você, eu acho que vocês vão ver logo em seguida que esse, mas vocês vão ver logo. que é o seguinte, que é Nutella. Eu fiz um kitzinho pro Dia dos Namorados no coração de MDF. Eu vou ver se na edição eu lembro de deixar uma fotinha aqui. Se eu não deixar a foto aqui, vocês vão lá no meu Instagram, arroba camila.maira, porque lá tem a foto de um coração de MDF com um ursinho e uma Nutella. Eu vendi pro Dia dos Namorados por R$35,00. E o pessoal gostou muito. Então, eu achei que seria uma coisa muito legal de ter, um presente muito legal de ter para o dia a dia, pra quem não quer dar uns cosméticos, entende? Pra quem não quer, ah, não quer dar sabonete, não quer dar hidratante, mas quer uma coisa baratinha, eu vou ter essa opção. Como aqui na minha cidade a Nutella é cara, por exemplo, eu tive que comprar a Nutella de última hora pra fazer esse kitzinho, eu paguei, acho que R$13,90 naquela Nutella pequena. Então, assim, R$13,90 pra você colocar num kit que você vai vender por R$35,00, né, fica puxado, você diminui muito mais de lucro. Então, eu comecei a pesquisar na internet onde tinha Nutella mais barata e o lugar mais barato que eu achei foi no Magazine Luiza. Então, eu comprei, ó, eu comprei do R$10,00, ó, são R$10,00 e saiu por R$8,50, se eu não me engano. Saiu por R$8,50 cada com frete grátis aqui pra minha cidade. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra quem não sabe. E a validade veio muito boa, veio 4 de 2024. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa muito legal de ter aqui. É, claro que, assim, o meu foco não é vender Nutella, né, até porque a minha loja é uma loja de cosméticos e presentes, não é uma loja de, não é uma doceria. Mas pra incrementar nos kits, eu acho que vai ficar muito legal. E a minha ideia com a Nutella é só fazer esse kitzinho. Era justamente com esse ursinho, assim, ó, no coração de MDF. Esse ursinho com a Nutella. A minha ideia com a Nutella é só esse tipo de kit. Eu não sei se eu conseguiria colocar em outros kits. Enfim, seria algo realmente totalmente fora da minha zona de conforto. Eu teria que tentar, né, fazer uma coisa dessa diferente, mas por que não? Mas, por enquanto, a minha ideia com essas Nutellas é pra fazer esses kitzinhos, que fica muito, 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 muito bonito. Muito bonito mesmo, tá? Então, comprei no Magazine Luiza. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então, aqui, ó, eu comprei. Comprei só um. Eu comprei sonho de valsa também, eu comprei três pacotes de sonho de valsa. Só tem que faz tempo já. Eu mostrei lá no Instagram. Tava saindo por R$35, gente, esse pacote de sonho de valsa. Só com crete grátis também. Aqui na minha cidade eu pago R$60. Então, assim, pra montar kitzinhos também, no coração de acetato, no coração de MDF, pra acrescentar nos kits, muito, muito, muito barato, né? Então, eu também resolvi aproveitar. Comprei três pacotes também pra montar alguns kits, montar algumas opções que eu vou trazer pra vocês, tá? Isso daqui, gente, é o seguinte. Eu comprei... Deixa eu mostrar também. Eu vou lembrando as coisas depois. Eu comprei esse expositor de chaveiro. É, na Shopee. Ó, tá vendo? Porque eu comprei vários desses chaveiros que eu mostrei pra vocês. Comprei na Shen. Tem vídeo já aqui no canal deles todos. Eu acho que, inclusive, eu tava com essa mesma blusa. É, e aí eu comprei esse expositor pra deixar os chaveiros mais bonitos e tal, né? Aí eu comprei na Shopee. E aí, nessa loja da Shopee, onde eu comprei esse expositor, tinha etiquetadora de preços. E faz um tempão já que eu queria colocar preço aqui na loja com esse formato mais padrão e tal, né? Só que aí, quando eles me mandaram, eles me mandaram errado. Eles me mandaram aquela... Sabe aquela pistolinha de colocar etiqueta nas roupas? Eles me mandaram aquilo. Aí eu entrei com ele e tal, e agora eles me mandaram o certo. Que é essa daqui, ó. Que é aquela etiquetadora. Tipo de mercado, que a gente vê em mercado. Que eu acho super legal. E aí eu queria, né? Aqui pra loja... Putz, será que tem que comprar bobina? Será que não vem com bobina? Vamos ver. Ah, não. Já vem. Vem com uma. Ó. Que é aquela assim, ó. Que aí você coloca preço nas coisas. Principalmente, às vezes, quando eu for montar kit... Por exemplo, eu vou montar um kit... Por exemplo, chega dia das mães, eu monto muito kit igual, de 35. Então é só vim tic, 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 tic. Né? Tipo esse bem... Ai, saiu até zoado já aqui, ó. Eu só tenho que aprender a colocar aqui, né? O valor. Será que eu vou saber fazer isso, meu Deus do céu? Não vem com o manual? Putz, será que eu quebrei? Não, acho que não. Bom, enfim. Aguardaremos a cena dos próximos capítulos. Se eu não quebrei... Ai, Jesus Maria José. Será que eu quebrei o negócio? Acabei de comprar. É bem minha cara fazer isso, né? Enfim. Talvez teremos. Ai, esse negócio aqui é o de tinta aqui, ó. Ai, velho, não acredito que eu fiz isso. Tá, enfim. Comprei esse daqui, vou ver se tem... Não vem nem o manual. Podia vir o manual, não vem nem o manual. Nada, 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 nada. Beleza. Ai, isso aqui é pro dia dos pais, tá? Esse vídeo vai ficar bem curtinho, gente, mas é porque eu já quis mostrar pra dar tempo de vocês comprarem, né? Principalmente esse negócio aqui pro dia dos pais. Assim, tem dois anos que eu trabalho com canecas no dia dos pais. 2021 e 2022 eu trabalhei com canecas e dá muito certo. Mas eu queria coisas diferentes esse ano, né? Comprei as carteiras, que eu já mostrei pra vocês. E eu comprei algumas canecas também, mas eu queria algumas coisas mais diferentes. Ai, eu comprei taça. Acho que tá chegando o cliente. Não, foi no vizinho. Eu comprei taça, que eu acho que vai ser muito legal também. É igual as canecas que eu comprei pro dia das mães, assim, é da mesma marca. E eu comprei dessa caneca também, quando eu chegar eu mostro pra vocês. Então, vem, ó. O melhor pai do mundo. Não comprei muito, não, tá? Comprei só quatro, porque como eu disse, dia dos pais, assim, eu não tenho muita venda. Então não faz muito sentido eu investir. Ó, eu comprei duas dessas, ó, que bonita. Para o melhor pai do mundo. Pra montar um kit com caiaque, né? Acho que vai ficar bem bonito. Eu tenho a miniatura do Malbec Bleu também, acho que vai ficar legal. E a outra é essa aqui, ó. Pai e melhor amigo. Ó, que linda essa. E, ui, essa é igual? É. Então eu comprei duas iguais. Duas dessas, pai e melhor amigo. E duas de para o melhor pai do mundo. Comprei só essas quatro. Se eu não me engano, eu paguei 20 reais nessa caneca. Se eu não me engano. E nos kits eu vou acrescentar, vou colocar por 40, tá? E aí, gente, por último, mas não menos importante, Eu te disse, né? Que esse vídeo ia ficar bem curtinho. Ai, eu tô arrasada que eu quebrei a etiquetadora. Que eu acabei de comprar, gente. Mas será que eu quebrei mesmo? Enfim. Tô bem triste. Temos recebidos lá da CAF embalagem. Gente, eu adoro as caixinhas de cetato de lá. Vocês sabem. Já comprei muito. Vivo mostrando pra vocês. E eu simplesmente amo. E aí, eu falei que eu queria as caixinhas... Pro dia dos pais, né? Daí, eles me mandaram algumas opções. Ó, veio fita. Essas fitas são ótimas pra amarrar o laço, né? Eu gosto bastante dessas fitas finas. Da Progresso, que é uma marca que eu gosto muito. E essa daqui, ó, é a cor 214. No tamanho de 10 milímetros, tá? É aquela bem fininha. Aí, veio... Uma agenda. Ó, que legal. Eles tão trabalhando com agenda também. Eu acho que essa agenda veio errada. Porque ela tá escrita. Eu, hein? Mas não tem nenhuma... Tá. Eu acho que eles me mandaram errado. Eu não vou olhar. Porque eu acho que eles me mandaram essa agenda errada. Então, imagina, às vezes, eles tão procurando. Lá, feito uns doidos, né? Mandar mensagem pra eles. Gente, olha que perfeição da natureza. Essa daqui é a S22. Tô rindo da Gita. E eu, ai, que legal. Tô trabalhando com a Gita. Ai, meu Deus. Olha que linda essa caixa. Gente, para tudo. Olha essa caixa, que linda. Essa daqui é a 20x20x6. Ela é uma caixa muito legal pra colocar espuma de barbear, que é grande. Pra montar kit com perfume, porque ela é bem grande. Ela é larga. Pra você ter uma ideia, referência de ideia de tamanho, ela é a caixa que a gente usa hidratante de 400ml. Então, assim, muito... Olha essa aqui. Se não é perfeita. É a cara de dia dos pais daqui. Olha que linda. Linda, linda, linda. Já vou usar agora. Aí, veio maletinha. Amo aquelas maletinhas, ó. De acetato pra colocar hidratante e tal. Ai, que linda. Olha, veio uma fita chumbo. Olha. Bem bonita na cor 12-2-2. Ai, a prata. Gente, eu amo essa caixa prata. Eu usei muito no Natal. Eu tinha até esses dias uma última aí, mas eu vendi. Que eu montei kit de barba do Malbec aqui. Ficou a coisa mais linda. Olha pra montar um kit do Zad. Aff, vai ficar muito lindo. Ai, essas caixinhas são lindas. Aí, veio... Olha, nesse tamanho novo, eu acho. Tamanho S4. 14x20x4. Veio no vermelho. Olha que lindo. Perfeito. Veio o tamanho S12 no prata. Que é um tamanho muito legal. Essa caixinha, eu montei kit no Natal com dois sabonetes, assim. Ficou a coisa mais linda do mundo. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Ai, olha 15x15x4, gente. A S21 azul. Que linda. Pra montar kit mais em conta. Com o Del Corporal e um sabonete do Kayak. Vai ficar perfeito, perfeito, perfeito. Pra montar lembrancinha do Dia dos Pais. Olha que linda. Essa é a S24 com visor azul. E veio... Ah, esse aqui é muito... Ah, veio mais fita também, ó. Veio no creme. E outra na chumbo. E esse daqui é uma maletinha. Que fica muito legal. Eu montei alguns kits também no Natal. Quem lembra? Eu montei kitzinho no Natal de creme de mão. Com sabonete nessa maletinha. Que ficou lindo, 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 lindo. Eu vou deixar todos os links aqui pra vocês, tá? Vou deixar o link da loja lá da Cafa Embalagens também. Eles vendem pela Shopee. Vendem direto pelo WhatsApp. Da forma como você achar melhor. E... Os produtos deles são maravilhosos. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas eu amo demais. Dá conta. Ó. Super fácil de montar. E olha que linda. Ela é uma maletinha. Que você fecha. Talvez pra montar kitzinho com cacau show, né? Pode ficar bem legal também. Olha que lindo. E aí eu montei um kit vermelho do Mor. Com creme de mão e sabonete. Coloquei um laço vermelho. Ficou super bonito. Olha que lindo. Muito legal, né? E é isso, gente. Essas foram as comprinhas e o estrago do dia. Da minha etiquetadora. Mas eu vou resolver isso aqui. Eu vou consertar. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Como eu disse, esse é um vídeo bem curtinho. Com pouca coisa mesmo. Mas eu queria trazer pra vocês essas opções. Tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.